Inovação 2009 E posteriormente para o desenvolvimento do produto que contou com a participação da Risotolândia Serviço de Alimentos na validação deste produto para o setor industrial E também tivemos a participação do Cotolengo para validação na área clínica No desenvolvimento, Senai entrou com o conhecimento técnico na área de engenharia, gestão e design gráfico E o SESI com o conhecimento na área de responsabilidade social e ações de inclusão da PCD Já desenvolvidas nas indústrias por uma equipe multidisciplinar composta por técnicos e especialistas Dando início, queremos registrar a presença das seguintes pessoas O Sr. Irajá Brito Secretário Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência Sr. José Antônio Fares Diretor Superintendente do SESI Sr. Alisson Amorim Representando o SENAI-DN, Departamento Nacional Sr. Marco Seco Diretor de Operações do SENAI Sr. Ademir Vicente da Silva Gerente Regional SESI-SENAI Curitiba e Região Metropolitana Sr. Orlei Roncabrio Diretor Proprietário da Gráfica Editora Caigang Representantes da empresa Risotolândia Que aqui presentes estão Convidamos para o seu pronunciamento O Sr. José Antônio Fares Diretor Superintendente do SESI Obrigado por assistir hat Einhorn Jutani O Torsten O Torsten Obrigado.